Quando o sol chegou É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois Uma noite em claro e o claro da noite vem depois O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro, o amor é assim Eu quis você pra mim Eu quis você pra mim É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti Na chuva da tarde os passa a vida e é sempre assim Eu te procurei, te achei em minha solidão Oh minha solidão Ai minha solidão Peguei pra acabar na beira de rio Meu coração mandei a saudade Te buscar pra perto de mim Se eu debrucei por sobre o meu verso o violão Um beijo no tempo segurei e guardei pra você Aqui 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 nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti Na chuva da tarde Se eu debrucei por sobre o meu verso o violão Um beijo no tempo segurei e guardei e guardei e guardei pra você Se eu debrucei por sobre o meu verso o violão Um beijo no meio Aqui nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti É chique e no clube do açaí ela é da Sossíquia A nega não é de amor e nem é de Moçambique Deixar de conversa nega que eu quero é dançar Lugar de conversa nega é do Corumbá Eu não sou turista nega eu só tô na pista Eu sou é contrabandista da praça de Macapá Eu vou lá para a marinha e sabe eu vou te levar Te dar um banho de loja de zona franca Leite de soja pra dar sustança Depois te levo pra Parabá Deixa de conversa nega que aqui não dá fé Eu vou pro garimbo nega, tudo cabaré Eu já cantei tanto nega, mas que Carlos Santos nega Mas santo de casa nega, ninguém bota fé Queria ser colunável do Edivaldo Podemos do Mirafã ou Mário Sobral Iria virar notícia do Lúcio Flávio Notícias de umas mostrelas que não sai pela província No Diário Liberal A preta é rua, bem-vinda, licor de branca Será que comemos uma nega, vai ser lá A nega tinha um sotaque em francês assalte Mas vez por outra falava Eu sou é teca metá Deixa de conversa nega, eu quero é dançar Lugar de conversa nega, é no Corumbá Eu não sou turista nega, eu só tô na pista Eu sou é contrabandista da praça de Macapá Eu quero casar contigo, no ar de meu morreio A gente pra ter dinheiro faz um acordo com o governo Fez com a polícia e com os bicheiros pra dar emprego Deixa de conversa nega, é aqui no Pará Tem muita riqueza nega, pra gringo levar Até uma gostosa, leve acelerosa Do Carlos Quiroz, já não dá pra nós Eu quero te dar um beijo, um beijo bem louco Ai, desses que deixa marcas pelo pescoço Eu quero te dar um beijo, um beijo bem louco Ai, desses que os lábios rolam E desses que a língua rouba Estrelas do céu da boca Eu quero é sentir na gronda dos meus dedos Teu corpo de maria, no meu olho, no meu fuego No fogo da tua paixão, de tirar-se o selo Eu quero ser prisioneiro Do teu tempo e teu chamego Deixa de conversa nega, eu quero é dançar Lugar de conversa nega, é no Corumbá Eu não sou turista nega, eu só tô na pista Eu sou contrabandista da praça de Macapá Ai, meu, eu te amo tanto Quem sabe eu só sei te amar Eu quero conhecer o corpo de uma sereia Fazer um mapa de amor na areia Em qualquer praia, desce embora Deixa de conversa nega, eu quero é dançar Lugar de conversa nega, é no Corumbá Eu não sou turista nega, eu só tô na pista Eu sou contrabandista da praça de Macapá Eu sou turista nega, 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 eu sou turista Quero te encontrar numa noite de luar Luba do parque, farol velho, mar o dar Sentindo o mesmo cheiro de amor no ar Enquadra no zoom do teu olhar Sobrevivência, marcando presença Na ausência desta solidão Vou ser calada no meio da multidão Tento falar da minha louca paixão Me deixa cheio de desejos No peso deste coração Vejo teu corpo nu em pleno verão Sonhos contidos dos pecados de ador Tento falar da minha louca paixão A sobrevivência, marcando presença Na ausência desta solidão Vejo teu corpo nu em pleno verão Sonhos contidos dos pecados de ador Tento falar da minha louca paixão 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 Love parkoura Tento falar da minha louca paixão Vamos vou vocês Tento falar da minha rude Irmã Reforma O gol, o trem da terra, de clabico, de chefinho, da malhadinha, de bandeira Seu ouvido, seu joaquinho, a larentina muito linda Quando canta dá vontade de chorar, de chorar O grande capitão, luz, boca de ferro, da pedreira, marabó A terra firme, sacramenta, marito, banane, deu o coração Do bengu e brucuamó, brucuamó Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 tudo bem, tudo bem Belém, 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 será que tá tudo bem? Ok Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, belém, belém Belém, belém, belém Belém, belém, belém Passa pra dentro pequena Deixa da tua salinça Quem namora pelo escanto Tá levantando decença O teu pai tá te chamando Cuida e passa pra cá Cria vergonha na cara Na peia tu vai entrar Tu vai entrar Na peia tu vai entrar Aparar com esse namoro Que só vai ter que fazer mar Tu vai entrar Na peia tu vai entrar Aparar com esse namoro Que pro futuro não dá Ainda tá muito dovinha Isso logo vai passar Tás como um fogo no rabo Mas pra lá dá pra ficar O teu pai tá na coíra Ele já quer te pegar Aparar com esse namoro Na peia tu vai entrar Tu vai entrar Na peia tu vai entrar Aparar com esse namoro Que só vai ter que fazer mar Tu vai entrar Na peia tu vai entrar Aparar com esse namoro Que pro futuro não dá Passa pra dentro Passa pra dentro pequena Deixa da tua salença Quem namora pelos cantos Tá levantando decença O teu pai tá te chamando Cuida e passa pra cá Cria vergonha Passa pra dentro pequena Aparar com esse namoro Aparar com esse namoro Aparar com esse namoro Já te chamando e vem Belena Paz Na bateria, Cássio Na percussão Babá, Babá Lelé Música Meu coração quer correr O mundo quer roubar você Matar meu desejo Um beijo de arrepiar De paixão primeira Não é brincadeira Quer roubar você Meu coração quer correr O mundo quer roubar você Matar meu desejo Um beijo de arrepiar De paixão primeira Não é brincadeira Quer roubar você Meu coração aventureiro É um Zabelê apaixonado No meio do teu querer Fica ferreado De tanto cantar você Meu coração já transportou Quando eu vou fazer um amor Foi só pra te ver Eu tô que tô Saudade 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 Do cheiro do teu amor Saudade Saudade Do que tô Saudade Do cheiro do teu amor Saudade Saudade Tô que tô saudade Meu coração aventurei É um zavelê apaixonado No meio do teu querer Fica ferreado De tanto cantar você Meu coração já transportou Mandou fazer um amor Foi só pra te ver Tô que tô Saudade 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 Do cheiro do teu amor Saudade Saudade Tô que tô Saudade Do cheiro do teu amor Saudade Saudade Tô que tô Saudade 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 Algo do solo Não pode morrer Quando as estrelas No céu desmontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor Ou serei amor E a lua será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor Ou serei amor E a lua será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Ao bom do solo Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu desmontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O serei amor Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Peguei um Ita no Norte Para o mês Para o mês inteiro A dez anos Adeus Belém Belém do Pará Que raia no Norte Que raia no Norte Que raia no Norte É a lua será você Eu me serei amor A CIDADE NO BRASIL 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 E tu ficaste serena Nas entrelinhas dos sonhos Nos escaninhos do riso Olhando pra nós escondida Com os teus olhos de riso E este feito um gaiola Engravidado de redes Aportando nos trapiches Do dia a dia em memórias Com os teus sonos de riso E ficastes defendida Com todas as tuas letras Entre cartas e surpresas Desceria o chuva e tristeza Vês o peso da tua falta Nas velas e barcos parados Encalhados na saudade De valdecães ao glamar Iê, 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 i Aos teus sonhos de rio Olho de boto no fundo Dos olhos de toda a paisagem Olho de boto no fundo Dos olhos de toda a paisagem Olho de boto no fundo Dos olhos de toda a paisagem Olhos de bordo no fundo dos olhos de toda a paisagem Olhos de bordo no fundo dos olhos de toda a paisagem Olhos de bordo no fundo dos olhos de toda a paisagem Porto de saudas lembranças Das velhas palhas trançadas Na rede de um outro riso Às margens de outra cidade Aos teus sonhos de rio Uma cantiga de amor se mexendo Uma tapuia no porto a cantar Um pedacinho de lua nascendo Uma cachaça de papo pro ar Um não sei que de saudade doendo Uma saudade sem tempo ou lugar Uma saudade querendo, querendo Querendo ir e querendo ficar Um aleiro, um misteiro, uma beira de rio Um cavalo no pasto Uma égua no céu Um princípio de noite Um caminho vazio Um aleiro, uma esteira Uma beira de rio E não silêncio uma folha caída Uma batida de remo a passar Um candeeiro de manga comprida Um cheiro bom de peixada no ar Uma pimenta no prato Uma pimenta no prato espremida Outra lambada depois do jantar Uma viola de cola curtida Nesta sofrida Sofrência de amar Um aleiro, um misteiro, uma beira de rio Um cavalo no pasto Uma égua no céu Um princípio de noite Um caminho vazio Um aleiro, uma esteira Uma beira de rio E o vento espalhado na capoeira A lua na cunha do bamburral A vaca mugindo lá na porteira E o macho fungando canuculau O tempo tem tempo O tempo tem tempo de tempo ser O tempo tem tempo de tempo dará O tempo da noite que vai correr O tempo do dia que vai chegar Um aleiro, um misteiro, uma beira de rio Um cavalo no pasto Uma égua no cio Um princípio de noite Um caminho vazio Um aleiro, uma esteira Uma beira de rio Leira, esteira, beira de rio Um cavalo no pasto Uma égua no cio Um princípio de noite Um caminho vazio Um aleiro, um misteiro, uma beira de rio 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 Um aleiro, um misteiro, uma beira de rio Um aleiro, um misteiro, uma beira de rio